O encontro reuniu vários profissionais para uma série de palestras importantes e para um debate sobre o tema do transtorno do espectro autista. O diretor do Departamento de Gestão das Políticas para Pessoas com Deficiência de Campinas destaca a função do Conselho. Hoje, o nosso colegiado é composto por pessoas que representam todas as deficiências. Nós temos autistas, temos pessoas com deficiência visual, temos surdos, temos pessoas com deficiência física, temos pessoas com deficiência intelectual. Nós temos todas as deficiências ali representadas. Porque nada melhor do que as pessoas, na sua individualidade, que sofrem as suas, que têm as suas dificuldades, que sofrem os seus obstáculos, as suas barreiras no dia a dia, para poder expor do seu lugar de fala o que dói, onde que pega, o que eu preciso dentro do Conselho. O Conselho não é um espaço só de construção política, é um espaço também de acolhimento. A gente recebe relatos lá de muitas pessoas que vão e participam do Conselho e falam, ah, eu queria falar. E eu, enquanto presidente, dou a voz. E todas as mães trarão, todas as pessoas trarão as suas demandas específicas. Aí cabe ao Conselho traduzir todas essas demandas, olhar para tudo isso que cada um está trazendo na sua individualidade e transformar isso em uma proposta para ser formada uma política pública. A gente tem que pensar na coletividade, enquanto construção de política pública. E o espaço do Conselho é para isso, para que todos possam levar as suas individualidades e a gente pensar na coletividade. E aí propõe, a partir dessa coletividade, a gente faz a proposta dessa construção. Entre várias palestras dos profissionais que participaram da reunião, a neuropsicóloga da Disapre Unicamp, Talita Franciele, destacou a intervenção precoce no transtorno espectro autista. Independente da abordagem que o terapeuta está utilizando ali durante o processo de intervenção, seja uma abordagem dentro da análise do comportamento aplicada, seja na psicanálise, na abordagem humanista, não importa. Independente da abordagem que o terapeuta está utilizando, esses são os pilares de qualquer intervenção, que é ajudar na adaptação do dia a dia. Diminuir aí o sofrimento dessa criança e dessa família. Gerar qualidade de vida, tá? E sempre pensar que uma boa intervenção, ela não tenta normalizar, ela respeita as particularidades e as singularidades de cada criança que está dentro do transtorno do espectro autista. Kelly é mãe da pequena Noemi, de 11 anos. Ela fala da necessidade da aceitação dos pais e da família. Tudo que vocês falaram aqui hoje, nós tivemos esse processo. A estimulação precoce com dois anos de idade na PAI, que para nós foi sensacional, foi muito bom. Para vocês que são profissionais e que atuam com crianças especiais, seja ela de qualquer nível, ou situação, ou dificuldade, eu acho importante sempre você olhar para a criança como um desafio para si mesmo. porque eles são uma caixinha de surpresa todos os dias. O que para a minha filha deu certo, para a filha do outro não vai dar. Como vocês colocaram aqui, eu não posso querer que ela chute uma bola e faça um gol se ela ainda não entendeu que aquilo é uma bola e ela precisa chutar. Hoje, eu posso dizer que tudo o que nossas famílias e profissionais fizeram nela até hoje, nós avançamos muito, muito, porque hoje ela tem um contato visual, ela consegue usar a sua fala de certa dificuldade, ela consegue pegar uma bola e jogar uma bola, hoje ela consegue ligar um chuveiro, ligar uma torneira, porque houve uma estimulação. Então, além do profissional, a família tem que aceitar a sua criança, o seu adulto, o seu adolescente, do jeito que ele é. A vereadora Débora Palermo ressaltou a luta por inclusão e os desafios das famílias. Lembrar que criança e adolescente deveria ser prioridade absoluta na destinação de recurso, nas políticas públicas. E a minha luta, desde o Conselho Tutelar e aqui nessa casa, foi para isso que eu vim, foi para garantir isso. Uma coisa que me tira o sono todos os dias é ainda ver criança em filha de espera para atendimento. E nós sabemos que nós temos uma demanda reprimida muito grande na cidade. principalmente na área das pessoas com deficiência, das crianças com deficiência. Então, o meu pedido é o mesmo da doutora Sílvia. E tem sido. E tem sido. Leis que garantem políticas públicas para as crianças, leis que façam sair do papel aquilo que já está ali posto. É difícil, como o Paulo falou, é difícil, né? A questão da coisa pública, a gestão pública não é tão simples. Tudo é muito mais demorado, mais difícil. Mas nós precisamos caminhar e avançar. José Carlos Branco, diretor da Pestalozzi Campinas, fala do aprendizado diário com as pessoas com o transtorno do espectro autista. Comecei a aprender muito e me interessar por todas as pessoas com deficiência. Então, eu chego na Pestalozzi, vou duas, três vezes por semana, coordeno o bazar da Pestalozzi, que nos ajuda com a arrecadação a pagar a luz e os equipamentos, né? Pagar a conta. E eu tenho um aprendizado constante lá. Então, eu vi aquela mãe que se manifestou, que eu conheço ela de lá, conheço do bazar, conheço as pessoas, conheço os nossos assistidos, não todos como eu gostaria de conhecer. Eu trabalho com... Faço palestra para gestantes atendidas por obras sociais. E uma das perguntas que eu respondo quase sempre, embora não seja o tema de minha palestra, que é Direitos e Deveres, as mães preocupadas, elas perguntam, será que meu filho vai ter alguma deficiência? O que eu faço se tiver? Eu respondo, ame seu filho. Só isso. Ame seu filho. Não importa a deficiência. Como bem eu disse, o mundo de hoje está tão difícil que eu não sei se nós gostaríamos que os autistas fossem normais.